Derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. No livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 12, a palavra diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas são mais que um símbolo, são a maneira disseminada de viver e ver o mundo. Nas trevas estão o engano, mal, crime, predadores, pecado e morte. Seguir a Jesus significa trazer nossos corações a ele e deixá-la expulsar as trevas que nos atormentam no interior, para que não temamos as trevas ao nosso redor. Desta maneira Jesus nos dá a luz, mas é uma luz que faz mais do que ocupar um cômodo escuro. É uma luz que ilumina nosso coração. Receba esta palavra de luz para a sua vida.